Música Vem o Canindé pra movimentação, deixou pro Roque, Roque domina, Dudu, já faz o passe pra frente o Dudu, o Peru chegou antes dele, disputa o Padilha, vai sobrar no Roque, bom pra finalizar, travou, vai fazer um golaço e é gol! 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 Richard! O camisa número 12 só teve o trabalho de empurrar a bola pras redes, numa bela jogada do capitão Roque, que deixou a defesa da D'Ering, lustrando a quadra, 1x0 pra Chachiense, David! É verdade aí, Vandro, o Roque só teve o trabalho de empurrar pra dentro do gol, depois de uma linda tabela do ataque da Chachiense. Aí vem o Roque, Canindé, tocou no Padilha, bela bola no Roque, vai sair na boa, vai finalizar, trouxe pra esquerda, é gol! Gol! É da Chachiense! Roque amplia, 2x0 pra equipe da Chachiense, ele recebeu na boa, trouxe pra perna esquerda, Ed Bico empurrou nas canas do goleiro Miguel. Pegou o Blumenau, uma surpresa de volta, o Blumenau foi em ataque e levou contra-ataque, Roque matou o goleiro sem chance pro garoto Miguel. Tocou o Nudão, recebeu o Rafinha, de novo o Nudão, olha que golaço! Gol! Lucas Machado! A bola entrou no segundo pau, ele deu uma cavadinha, matou o goleiro Dudu, desconta a equipe da D, Ering Blumenau, David Jr. É isso aí, Evandro, a equipe da Ering Blumenau conseguiu empate com o Lucas, agora vai pro tudo ou nada, a custa do empate. Ele já faz o passe atrás de novo, pica-pau, aí vem a D, Ering, Rafinha, tocou no Batista, afundou a quadra, o Andy é gol! Gol! Gol da D, Ering! O Andy, que entrou agora há pouco, recebeu a bola no fundo de quadra, tentou uma finalização ali meio que sem ângulo, um passe pra trás, não sei, e a bola entra. Um pecado ter entrado essa bola, David Jr. Verdade, Evandro, mas o equipe do Blumenau tentou, tá aí 4 minutos tentando, goleiro linha, bateu, bateu, bateu e até que fez. Personagens dessa partida, Dudu, 2x2, sofrido, suado, qual a tua análise dessa partida aqui? Bom, sofrido, fizemos 2x0 ainda, infelizmente saiu com gostinho de, podia ter sido melhor, mas trazer um pontinho aqui do Blumenau tá de bom tamanho. Então, parabéns pelo empenho, pela dedicação aí, faltou sorte no final da partida? Pô, sem dúvida, acho que a equipe fez uma grande partida aí, a gente conseguiu abrir 2x0 no placar e não conseguimos segurar o placar. Acho que a equipe fez de tudo e temos que ressaltar o empenho da equipe de Blumenau, uma equipe muito qualificada aqui no goleiro linha. Consegue criar várias situações, a gente marcou dentro do possível, tomamos várias boladas aí e faltou um pouco de tranquilidade, um pouco de calma pra matar o jogo. Esse é um pontinho importante porque a gente não deixa a equipe de Blumenau nos passar na tabela e todo mundo de parabéns aí, acho que o resultado foi importante, não é todo mundo que vinha aqui em Blumenau e conseguia pontuação. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti